A gente acaba de assistir a ministra Carmen Lúcia, aqui na abertura do fórum da ANER, sobre liberdade de expressão. Você acha que está sendo o papel da imprensa hoje? Quais são os nossos desafios que o Brasil... Eu acho que ela colocou de uma maneira brilhante, claro que todos os desafios que estão postos. A gente às vezes questiona falhas da imprensa, mas eu fico que a imprensa fale porque ela não esteja livre como ela está, que é uma coisa maravilhosa e uma conquista muito grande. E eu acho que esse avanço todo, como eu disse na campanha da ANJ, nunca se leu tanta notícia e isso vale também para a ANER. A expansão das tecnologias da gente social... É fabuloso, é fabuloso você poder ver. Eu acho que a imprensa ficou viva, ela ficou passional, ela ficou... Você vai acompanhando a vida ali online, aquilo deu uma pulsação muito grande. E é brilhante o que alguém coloque também, é inacreditável que uma pessoa fale com tanta fluência sem telepronta. É uma mulher de uma bagagem extraordinária. É um avanço do Brasil ter alguém com tanto preparo e tanta densidade no comando da nossa Suprema Corte. Eu acho que eu estou aqui desde cedo justamente porque a imprensa é uma coisa fundamental nesse mundo de hoje. É ela que vigia todas as dificuldades, seja do Brasil e do mundo. Então a gente tem que apoiá-la. E a questão dos modelos de negócio, da crise que a imprensa tradicional vive, como você imagina o futuro? Olha, eu não sei como ele vai ser, agora a gente não pode ficar tentando evitar o futuro. Eu tenho um amigo meu que diz de uma maneira engraçada, e você me permita falar essa bobagem, mas é engraçado ele falar assim, a gente não deve ter medo de nada que venha pela frente desde que venha pela frente hoje. Então eu acho que isso é uma coisa engraçada, o futuro vai vir, a gente não pode brigar com ele. Então vamos inventar o futuro. Maravilha, obrigada. Maravilha, obrigada.